Chegou o prato, eu te sede Mais um mandelão bolado Tô lançando a brincadeira que é hit de verão Tô lançando a brincadeira que é hit de verão Atenção meninas, eu quero ver bunda Chacoalhando na frente do paredão, hein Eu quero ver, cheio é canchão É pôr no chão 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 4, 5, 7, 7, 8 É pôr no chão Ereca no chão Saca a minha produtora Alô com as CDs, Hulk da mídia Macoste da mídia, tamo junto Alô, Cleiton Music Atenção meninas Chegou-se o momento Ereca no chão 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 E agora mudaria novamente Chegou o pacto, eu te sei Mais um mandelão volado Tô lançando a brincadeira que é hit de verão Tô lançando a brincadeira que é hit de verão Atenção meninas Eu quero rebunda chacoalhando na frente do paredão, hein Eu quero ver Ereca no chão 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 Saca a minha produtora Alô com as CDs, Hulk da mídia Macoste da mídia, tamo junto Alô, Cleiton Music Atenção meninas Atenção meninas Chegou-se o momento Ereca no chão 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 E agora mudaria novamente R, 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 R de favela novinha Pega a visão Convoca as amigas Vá e pro paredão Desce a checa Sobre a checa Faz ela de pula Pula e representa com a xereca Desce a checa Sobre a checa Desce a checa Sobre a checa Faz ela de pula Pula e representa com a xereca Desce a checa Sobre a checa Desce a checa Sobre a checa Faz ela de pula Pula e representa com a xereca Eu corto a putaria, tô ligado Desce a checa Sobre a checa Desce a checa Sobre a checa Faz ela de pula Pula e representa com a xereca Desce a checa Sobre a checa Esse é a tcheca, sobe a tcheca, faz ela de pula, pula e representa a caxereca Esse é a tcheca, sobe a tcheca, sobe a tcheca Esse é a tcheca, faz ela de pula, pula e representa a caxereca É o quarto 27, tá ligado? R, 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 de favela novinha, pega a visão Convoca as amigas pra ir pro paredão Esse é a tcheca, sobe a tcheca, faz ela de pula, pula e representa a caxereca Tô ligado Eu corto a putaria, tá ligado? Desce a tcheca, soube a tcheca Desce a tcheca, soube a tcheca Faz ela de pula, pula e representa com a xereca Desce a tcheca, soube a tcheca Desce a tcheca, soube a tcheca Faz ela de pula, pula e representa com a xereca Desce a tcheca, soube a tcheca Desce a tcheca, faz ela de pula, pula e representa com a xereca Eu corto a putaria, tá ligado? Eu guardo a putaria, tá ligado, sacaninha produtora Sacaninha produtora, é risco Fui convidado pra festinha, da putaria A rave é lá, a casa da bruxinha Tá tudo liberado, vai rolar a putaria Ela chamou o vinte e sete e também nem pancadinha Vem senta bruxinha, vem que tá bruxinha Vem sentando gostosinho, fazendo sua magia Vem senta bruxinha, vem que tá bruxinha Vem sentando gostosinho, vai mostrando sua magia Eu sento rebolando, chamando seu nome Eu sento rebolando, chamando o paletão Você tá gostosinho, você tá deslizando Vem sentando de ladinho Por cima ela vem jogando, vem jogando, vem jogando Eu guardo a putaria, tá ligado, sacaninha produtora, é risco Falo J.S. Paredão, Vem senta bruxinha, vem que tá gostosinho, vai gostoso Eu guardo a putaria, tá ligado, sacaninha produtora, é risco Eu guardo a putaria, tá ligado, sacaninha produtora, é risco Fui convidado pra festinha, da putaria A rave é lá, a casa da bruxinha Tá tudo liberado, vai rolar a putaria Ela chamou o 27 e também nem pancadinha Vem senta bruxinha, vem que tá bruxinha Vem sentando gostosinho, fazendo sua magia Vem senta bruxinha, vem que tá bruxinha Vem sentando gostosinho, vai mostrando sua magia Eu sento rebolando, chamando seu nome Eu sento rebolando Eu sento rebolando, vou sentando gostosinho, vou sentando deslizando Vem sentando de ladinho Por cima ela vem jogando, vem jogando, vem jogando Por cima ela vem jogando, vem jogando Por cima ela vem jogando, vem jogando Eu guardo a putaria, tá ligado, sacaninha produtora, é risco O DJ do baile, tá ligado, sacaninha produtora, é risco O DJ do baile, tá ligado, sacaninha produtora, é risco O DJ do baile é criado a favela O DJ do baile é criado a favela Solta o quarto 27 se a putaria começa Solta o quarto 27 se a putaria começa Olha o ponto do quadradinho Olha o ponto da tremedinha Vem balançando a tcheca no solinho da putaria 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 É o quarto 27, tá ligado? No solinho da putaria É o quarto 27, tá ligado? O DJ do baile é criado a favela O DJ do baile é cria da favela Solta o quarto 27 e a putaria começa Solta o quarto 27 e a putaria começa Olha o ponto do quadradinho Olha o ponto da tremedinha Vem balançando a tcheca no solinho da putaria 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 É o quarto 27, tá ligado? Eu sou um amigo da mídia F1 CD's Poelos CD's Clowns nem CD's Quilho atualizações Nem CD's Eurafa CD's Eurafa CD's Eurafa CD's